Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um tema muito interessante da história econômica do Brasil, que tem a ver com o nosso hobby. Esse tema é a reserva de mercado de informática, que foi uma política econômica implementada nos anos 80 para proteger a indústria nacional de tecnologia. Além disso, vamos falar sobre os clones brasileiros de computadores estrangeiros, que surgiram como uma alternativa para contornar a política de reserva de mercado. A reserva de mercado de informática foi uma política econômica implementada no Brasil nos anos 80, que tinha como objetivo proteger a indústria nacional de tecnologia e incentivar o desenvolvimento de empresas brasileiras neste setor. A política consistia em proibir ou restringir a importação de produtos de tecnologia a estrangeiros e incentivar a produção nacional. Porém, essa política teve consequências negativas para a economia brasileira. Uma das principais consequências da reserva de mercado foi o aumento de preços e a queda na qualidade dos produtos de informática no Brasil. Sem a competição de produtos estrangeiros, as empresas nacionais não precisavam se preocupar tanto com a qualidade e inovação de seus produtos, o que levou a uma estagnação tecnológica. Além disso, a reserva de mercado limitou o acesso do país às novas tecnologias, o que dificultou a modernização e o desenvolvimento tecnológico no Brasil. Para contornar a política de reserva de mercado, surgiram no Brasil os chamados clones de computadores estrangeiros. Esses clones eram computadores montados no país com componentes nacionais ou importados de forma ilegal e muitas vezes eram baseados em modelos estrangeiros já existentes, como Apple II, Sinclair, TRS-80 e IBM PC. Esses clones tinham um preço mais acessível, uma vez que não havia muito gasto com o desenvolvimento. Os clones brasileiros de computadores estrangeiros tiveram um papel importante no desenvolvimento da tecnologia no país. Eles ajudaram a popularizar o uso dos computadores no Brasil e incentivaram a produção nacional de componentes e periféricos. A política foi um marco na luta pela proteção da indústria nacional e gerou importantes debates sobre a importância do desenvolvimento tecnológico e da inovação para o país. Com essa experiência, o Brasil aprendeu que a tecnologia é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento social e econômico. Agora vou apresentar a vocês os principais clones só de computadores. Existiram também inúmeros clones de videogames. Com certeza, alguns clones mais obscuros vão ficar de fora desta lista. Fundada por Sir Clive Sinclair em 1961 para vender equipamentos de som, calculadoras, rádios e outros produtos, a Sinclair Electronics entrou no mercado de computadores domésticos em 1980 com o ZX-80, evoluindo para o ZX Spectrum em 1982. O ZX Spectrum foi o computador mais vendido na história da Grã-Bretanha. Por aqui tivemos os seguintes clones. A Micro Digital fabricou o TK-82C, TK-83 e TK-85, clones do ZX-81. Além do TK-90X e TK-95, dessa vez tendo o ZX Spectrum como modelo. A Elebra fabricou o AS-1000, clone do ZX-81. A revista Nova Eletrônica lançou em forma de kit o NE-Z8000, também baseado no ZX-81. Já a ProLogica lançou o CP-200 e posteriormente o CP-200S, os dois na arquitetura do ZX-81. Finalmente, tivemos o Ringo R-470, baseado no ZX-81, mas que oferecia diversas expansões. Mas como já falamos no vídeo, o mercado estava mais preocupado com compatibilidade, o que levou ao fracasso do produto. TRS-80 é uma linha de mil computadores produzidos pela TAND Corporation e vendidos nas lojas Radio Shack da TAND desde os fins da década de 70 até meados da década de 1980. Eles também foram clonados no Brasil. Clones do Model 1, o Dismac D-8000, Cisdata Junior, Dígitos DGT-100 e DGT-1000. Clones do Model 3, ProLogica CP-300 e CP-500, Dígitos DGT-100 e DGT-100 e Naja 800. Cisdata Junior 3, Clones do Color Computer, Novo Tempo Color 64, Codimax CD6809, Dynacon MX1600, Prologica CP400 Color e Engetécnica VC50. Os computadores Apple II foram lançados pela Apple em 1977 e foram os primeiros computadores pessoais bem-sucedidos do mundo. O primeiro modelo, o Apple II, apresentava gráficos coloridos e capacidade de expansão, tornando-o popular tanto para jogos quanto para negócios. Em 1979, a Apple lançou o Apple II Plus, que apresentava melhorias na memória e no processador. Em 1983, a Apple lançou o Apple IIe, o E significando Enhanced, melhorado. Ele se tornou um dos modelos mais populares. Em 1984, a Apple lançou o Apple II Compacto, ou Apple IIc, o primeiro computador Apple II totalmente portátil. Todos esses modelos foram clonados no Brasil. Como vocês estão vendo aí, a maioria deles não copiou apenas a estrutura, mas também a aparência. Vimos lá o Dismarck, o Elpa Jr., agora o TK3000, que foi o que eu tinha, eu tenho ainda. O Unitron AP2, tinha duas versões, eu não sei exatamente qual deles é compatível com o Q. O Craft II, o Apple II Senior, o Darktron. Observem que até o logo da Apple era copiado. O Apple II Plus da Milmar, o Appletronic. Aqui já clones do 2C. Esse é o Laser 2C, o TK3000 Compact. E agora alguns diferentes. Por exemplo, a Spectrum fazia a Apple II com aparência de XT, de BMPC XT. O Craft IIe também com essa aparência de XT. O TK2000, que não era 100% compatível. O Exato, tinha a versão Exato, Exato Pro e Exato 2E. E o Maxi, que ele era mais altinho e era bem diferente. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá aquele like para o algoritmo do YouTube espalhar mais o vídeo. E no próximo vídeo, eu vou mostrar com mais detalhes esse TK3000 2E, que é um clone fabricado pela Micro Digital do Apple IIe. Até lá, pessoal.